O que é o convite? O que é o convite? Tem qualidade e tem qualidade dos dois lados, por isso a expectativa é de um grande jogo. Mateo Kovacic, número 29, Kevin Havertz. E o número 17, Raheem Sterling. O Chelsea escalado para você. Kepa no gol. His James vai começar com Tewell, um em cada lateral. Havertz vem para o jogo com Sterling jogando aberto. E ainda tem Jumão Félix comandando o ataque. Está na tela a escalação do Arsenal para o jogo. Gabriel está pronto para jogar. Com Salibar o miolo da defesa. Chaka está escalado com parteiro no meio campo. E Gabriel Jesus fecha a escalação no ataque. Memória caiu. Quase, quase. Deu para o Arsenal na UEFA Europa League em 2019. Chegaram até a final, mas o Chelsea se provou mais forte do que os Gunners. Eu sinto pela lenda Peter Cech. O goleirão se despediu dos gramados perdendo o título e levando quatro gols do ex-clube. Saída do Chelsea. Rola a bola. Vamos nessa. Começa o jogo. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. A marcação dá o bote e toca pela linha lateral. É arremesso. Thomas Partey. Kovacic. Olha a torcida pedindo chute. Gol! Sai Faís. Caqueima o chão. Dá 1 a 0 no começo. Foi uma conclusão precisa. E há uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. Eu confirmo. Placar 1 a 0. 1 a 0. Gabriel Martinelli recebe. Tocou mal. Direto na marcação. Vai descendo. Tem apoio. Ela sai sem muito perigo. Teremos só tiro de meta. Saída errada. De presente. Vem perigo. Aqui não. Agora não. O doblete estava pronto. Vem a defesa, Caio. Se recuperou daquele gol que sofreu. Pode ganhar mais confiança agora. Esse campeão cobrado na área. Cortou a zaga. Sensacional. Pressionou bem e cortou. Ele foi desarmado. Ganha ainda assim o arremesso. Partei. Odegaard. Odegaard. Olha que bola enfiada. Pateu. Vai fazer. Pra fora. O goleiro virou passageiro. Só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. A bola acabou tirando tinta da trave. A bola acabou tirando tinta da trave. Atenção. Cobrou. Joga na área. Trava. Ainda tem jogo. Ótimo. Desarme. Interrompe o ataque. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Sobra espaço para o contra-ataque. Cara a cara. Achou-se. Gol. É do Arsenal. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí não perdoou. Estava cara a cara. Belo chute colocado para balançar as redes. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Nossa senhora, que falta foi essa? Quero ver a cor do cartão. Vermelho vai para o chuveiro mais cedo, Caio. O time perde uma das suas principais referências no ataque e vai precisar se reorganizar em campo. O time perde uma das suas principais referências no ataque e vai precisar se reorganizar em campo. Ignorou a marcação. Gabriel Martinelli recebe. Sai pela linha lateral e arremesso. E a arrancada, quem pega? Pega não, desce pro ataque. Tenta dali. Tranquila a defesa. Eu tava pra comentar que eles já podiam ter desempatado, Vilani. Os números tão aí pra confirmar. O time tá criando bastante chance. Mas tá pecando demais na hora de finalizar gol. Um caminhão de oportunidades. Tô contigo, Caioba. O que o pessoal não deixa é de acreditar. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Livre, na cara do gol. Gol! Pra retomar a ponta do placar. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. A marcação gobiou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí não teve nenhum trabalho pra pular, pra se ajeitar, arrumar o corpo. Não precisou fazer nada. Foi só escorar de cabeça pra dentro do gol. Simples e objetivo. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Gabriel Martinelli. O Arsenal tem espaço. Ala tá aberta. Atenção. Chaca. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. Tem espaço na lateral. Desce o Chelsea. Pode atacar ali. Agarra com segurança. Não dá rebote. Tá na bola. Chelsea na frente. Finalzinho da etapa inicial. Vitória parcial apertada. Caioba. O placar de dois a um é bom. Mas tá longe de decidir o jogo, Vilani. Qualquer descuido na marcação pode custar a vitória. E até abrir caminho pra uma virada do adversário no segundo tempo. Marcação forte no meio. A bola troca de lado. Gabriel Martinelli recebe. Chaca com a bola. Bela defesa. A bola de endereço. Lá vem o escanteio na área. Afasta mal. Tem jogo ainda. Morre a jogada. Não rendeu. O vacite. O cruzamento para na marcação. O árbitro viu. Apitou. Deu. Pênalti pro Chelsea. Atenção. Se fizer amplia. Quero ver. Gol. Frio no lance. Ele mete o pênalti no gol. Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Mais uma bela partida vai fazendo o João Félix. Tá inspirado. Gastando a bola. Os números mostram que ele não quer saber de brincadeira hoje não. Vilani. Finalizou tanto que eu acho que o goleiro vai sonhar com ele. Bola rolando no segundo tempo. E a situação do Barcelona não é boa. Vamos nessa. Entrada limpa do Koulibaly. Retoma numa boa. Por cima. Atenção. Vem perigo. Gol. Marca de novo. O hat-trick tá na conta dele. Saída de bola. Vamos para o jogo. O Chelsea vai se impondo. Goleia por três gols. Gabriel Martinelli. Chaca. Odegaard. Chegada providencial na área. Thomas Partey com ela. Vai partir para cima. Gol. É do Arsenal. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. 4 a 2 no placar. Não tá faltando gol hoje. Deixou ele na saudade. Faz a ponte e defende o goleiro. Passa. Passas unido. A bomba veio de longe, Caio. E saiu uma paulada, Villani. Acabou levando bastante perigo. Villani, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário, criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior. Partei. Chegamos à marca de 15 minutos. Olha o Sterling. Sterling cruza para a área. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. O jogo está parado, é falta, sem vantagem. João Félix com a bola. Parecia um lance promissor, não deu. Partei. Saca com a bola. Ela sai, arremesso para o Arsenal. Jorginho. Saca com a bola. Chega bem para roubar a bola, sem falta. 25 minutos, segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Cara a cara para fazer. Roupa a bola na... Havertz. Faz a ponte, defende o goleiro. Atenção, tem a alteração em campo. Atenção, tem a alteração em campo. Subiu uma placa. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Contra-ataque. E quero ver. Atenção, pode vir o contra-ataque. Defesa tranquila, segura. Zinchenko. Gabriel Martinelli. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o apito final. O Chelsea vai conquistando uma grande vitória, Caio. Estão fazendo uma partida muito sólida hoje, Villani. Disputaram cada palmo do campo. Mostraram poder de decisão. E construíram dois gols de vantagem com méritos. Agora só um desastre. Um apagão tira essa vitória. O Degas. Bom desarme na defesa, sem falta. Impedimento. Lance difícil, quase na mesma linha. O Chelsea recorre ao banco de reservas. Alteração. Cortou. Pressão no ataque. Jorginho. Jorginho. Gallagher. Sterling. Erro do Sterling. Fica sem ela. Falta. Falta a favor do Arsenal. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado está dado. Puxão de orelha. Agarra com segurança. Não dá rebote. Dá na bola. Fim de papo. A vitória do Chelsea. O time jogou com confiança. E soube controlar bem a partida. A vitória é magra. Mas é justa. Jogou demais. Que partidaça, Caio. Destruiu o jogo, Vilani. Meteu três gols. E sem exagerar, beirou a perfeição hoje. Não tem nem o que criticar. É só... Para o resultado. E sei lá.